O que é isso? 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 E aí Chega, agora você vai comer bolinho, bolinho de limpeza. E agora você vai comer bolinho, bolinho de limpeza. E agora você vai comer bolinho. E agora você vai comer bolinho de limpeza. 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 Vai ter que fazer mais achatadinho Vai ter que fazer mais achatadinho Achatado Vou pegar a colher Vai ter que fazer mais achatadinho